Olha aqui para mim Olha aqui para mim Meu Deus Tem pessoas que não gostam de compartilhar Tem pessoas que gostam de repartir E o segredo da compartilhação Que tem multiplicação E quando aprendo a compartilhar, não repartir O reino dos céus Está pronto para entregar muito mais para mim Então vale bem para o seu irmão e fala assim Aprenda algo Não fala, minha aluna, você é como o inferno aqui Fala assim, aprenda algo Aprenda a compartilhar Com o reino dos céus Que a multiplicação É o céu que vai trazer para você Que cana que está mal trabalhando É tempo de compartilhar Eu tenho que compartilhar Por isso que eu me disse Deus ama aquele Que contribui Que compartilha Com alegria Eu já sou resolvido Por que você é resolvido? Porque eu não compartilho Por necessidade Porque uma igreja aberta Mudou a minha história Quem está entendendo isso aqui? Alguém está entendendo isso aqui? Pergunta para o senhor Por que você não está compartilhando Com o reino ainda? Não, pega na mão dele E fala assim Por que você não está compartilhando Com o reino ainda? Toda vez que eu te zivo Eu olho Toda vez que eu não te zivo Ou eu te zivo E oferto Por necessidade Eu estou repartindo É diferente Mas toda vez que eu te zivo E oferto Compartilhando Com o reino Porque eu estou ajudando Uma igreja aberta Porque eu estou compartilhando O que Deus fez na minha vida E uma igreja aberta Muita destino E Deus está formando o reino de aqui Você vai compartilhar Muitas coisas Que eu estou te pregando Hoje nas suas mãos Levanta a sua mão E fala assim Eu vou sair daqui nessa noite Fala assim Compartilhando O que o reino Tem para a minha vida E crer isso aí Levanta a mão Agora é tudo bem alto O céu está falando Com o reino Eu já vou te entregar Coisas grandes Coisas maiores Aquilo que você não sabe